Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista, eu sou corretora de imóveis em Orlando e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que é o final walkthrough ou seja, a última inspeção que a gente faz na casa antes do close vamos lá pra vocês aprenderem um pouquinho? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 All right Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto